Boa noite, está começando a LEP TV segunda edição desta sexta-feira, 21 de outubro de 2022. E a gente já inicia esta edição falando que há poucos dias do segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução para dar mais celeridade à remoção de fake news das redes sociais. Aqui no Piauí, a população tem ficado cada vez mais atenta quanto à veracidade das informações. Com a proximidade do segundo turno das eleições, a discussão em torno das fake news tem se tornado cada vez mais frequente. Com a disparada de conteúdos nas redes sociais, é fundamental estar atento ao receber ou compartilhar informações. Esse é um problema muito grande, que tem pessoas que usam disso para, não sei que benefício traz a elas, mas querendo prejudicar e favorecer o outro lado. Eu procuro saber se a fonte é real ou não, para eu não poder transmitir para outras pessoas e gerar mais problemas. A gente não pode entrar nessa, a gente tem que ter a consciência própria como eleitor, como cidadão. Todo mundo sabe que o voto é muito importantíssimo, a gente está precisando aí de um país melhorar, que a gente possa aí estar atento a esses fake news, porque a gente entende que a consciência da gente é mais importante do que qualquer coisa que você vê hoje nas redes sociais. Esta doutoranda em comunicação avalia os impactos das fake news no processo eleitoral. A gente tem observado, principalmente, a divulgação de informações manipuladas, muitas vezes até verdadeiras, mas fora de contexto, que de alguma forma tem essas características de um conteúdo desinformativo. E há também um teor religioso, ideológico, que muitas vezes contribui para manipular a opinião das pessoas, que acreditam naquela informação e acabam divulgando justamente porque faz com que elas acreditam ou faz parte das convicções religiosas ou culturais delas. É um cenário muito perigoso que a gente está vivenciando hoje, justamente porque há também ferramentas softilizadas, ou seja, há uma tecnologia, há uma inteligência artificial que vem sendo empregada, inclusive o uso de robôs com disparo em massa, no WhatsApp, no Telegram e em outros meios. E isso, em relação à questão do volume, da velocidade, da instantaneidade, contribui para muitas vezes as pessoas, de tanto receber informações, aquela quantidade, elas ficam em dúvida se será o que é verdade e o que não é. Neste cenário, o comportamento do eleitor também é observado. A checagem das informações é parte importante do processo. O primeiro ponto que eu sempre falo é que as pessoas, na hora que recebem a informação, pode ser da esposa, do marido, de quem for, mãe, pai, seja quem for. Você recebeu a informação, não tem certeza, deu dúvida, veja na televisão, em algum canal que você, de alguma forma, vê que há uma credibilidade em relação à questão do teor jornalístico. Ou seja, você sabe que o jornalismo é e continua sendo fundamental nesse processo de verificação. Então, cheque em um veículo jornalístico, cheque diretamente em uma instituição. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma página que se dedica a fazer verificação em relação às informações que vêm circulando nesse processo eleitoral. Então, as pessoas podem ali tirar dúvidas. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução que amplia o poder do órgão para agir contra informações falsas relacionadas às eleições. Conteúdos que acabam influenciando na decisão do eleitor. A utilização da fake news tem sido cada vez mais uma estratégia e pesa, sim, na decisão do eleitorado. Principalmente, a fake news é utilizada um pouco como estratégia de vira-voto. Nesse período, por exemplo, agora que nós estamos de segundo turno, tem sido muito utilizada para tentar capturar determinados nichos eleitorais. Então, ela tem um impacto. A gente tem várias pesquisas. Muitos cientistas políticos têm estudado as fake news porque elas têm, de fato, um impacto. Então, ela é um problema importante porque a fake news é uma desinformação que, ao mesmo tempo, produz uma mudança na escolha do voto que, por sua vez, repercute na escolha da representação política. Então, é um problema que tem surgido. Na verdade, não é novo, não nasceu nessas eleições. Já foi um fenômeno muito presente nas eleições de 2018. Mas a sua intensidade tem sido cada vez maior nos pleitos eleitorais e ela tem, sim, um impacto bastante grande sobre o eleitorado. Na dúvida, cheque e jamais compartilhe um conteúdo que você não considera que esteja correto. E olha que boa notícia. Já estão em vigor as novas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre as novidades, está a possibilidade de cancelamento em qualquer canal disponibilizado pela empresa, inclusive, as redes sociais. Muita gente já precisou falar com algum serviço de atendimento ao cliente, de empresas ou instituições, os chamados SAC. O número de pessoas insatisfeitas com esses serviços de relacionamento de empresas e organizações cresceram bastante no Brasil, principalmente porque elas oferecem apenas um canal de atendimento ao cliente. Mas essa realidade vai mudar. A lei antiga de 2008, com o mundo moderno, com a digitalização, com os bancos digitais e tudo mais, os outros canais, redes sociais e chats, se viu-se na obrigatoriedade de atualizar essa lei antiga, incluindo esses canais aí na legislação como obrigatórios. A primeira das mudanças foi a questão da obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviço ao governo federal, regulados pelo poder federal, terem, além do canal oficial do telefone, também um canal adicional, pelo menos um, digital, que seria através de sites, chatbots, redes sociais, WhatsApp, Instagram, para também resolver essas leads, né, que seriam as reclamações, né, suspensão de dívida, esses protestos de modo geral do consumidor. O Tiago já precisou entrar em contato com várias empresas e não tem boas lembranças dessas ligações. Não é experiência muito boa, não, principalmente nessa questão de atendimento do SAC relacionado a banco, principalmente relacionado também a cartão de crédito, as cobranças indevidas, então não é muito legal, não. Para você, como consumidor, qual é o grande desejo na hora de ligar, entrar em contato com uma empresa dessa? Ah, é ter agilidade no serviço, né, às vezes você passa, eu já cheguei a passar mais de 40 minutos tentando falar com o SAC de determinada empresa e às vezes você é atendido e não consegue ter um resultado que você espera, né, que é um atendimento rápido e coeso, né, uma coisa que realmente vai resolver o seu problema. Para advogado, as mudanças só trazem benefícios aos clientes e fortalece a relação de consumo. Essa nova lei, né, por exemplo, um dos exemplos tirou essa obrigatoriedade de a gente passar todos esses dados e tudo mais, quando a gente liga em nome de terceiros, também não é obrigado passar todas as informações e a empresa é obrigada a prestar o dado solicitado, né, questão de contrato, o serviço prestado, enfim, né, Então, isso é um exemplo das muitas mudanças que aconteceram, que vem regularizar esses pequenos problemáticos que a gente tinha para tentar diminuir as demandas judiciais, né, as demandas judiciais que consumiram isso dessa natureza em torno de 10 milhões anuais aqui no Brasil, né, e as reclamações junto à Senecom, que é a Secretaria do Consumidor, junto ao Ministério Público, que aumentou demasiadamente no último biene, né, em 2019, 2020, o aumento foi de 70%, né, Cartões de crédito e serviço bancário aumentou 137%, por exemplo. Então, veio para diminuir essas reclamações nesse sentido e trazer um saque, né, eficiente para o consumidor. É bom lembrar que caso as empresas descumpram a nova regra, elas estarão submetidas às penalidades do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Nosso assunto agora é saúde, já que acontece até amanhã aqui em Teresina, o primeiro simpósio de neuro-oncologia do Piauí. O evento é realizado pela Associação Piauiense de Combate ao Câncer, em parceria com a Sociedade Piauiense de Neurocirurgia. E o simpósio trata dos avanços no setor. Renomados especialistas na área da neurocirurgia, médicos e estudantes de medicina participaram no primeiro simpósio de neuro-oncologia do Piauí. O evento tem como tema a abordagem multicêntrica dos tumores malignos, intitulados gliomas. Essas células da glia, elas se modificam, elas no transcorrer da sua reprodução, elas tomam um erro genético e começam a formar células que não têm função e essas células vão se adaptando dentro do cérebro e vão tomando espaço em um local onde realmente não precisa que essas células estejam. Então, nós, na intuição em trazer especialistas de todo o país, amigos que têm uma importância muito grande nesses tumores e sejam apresentado esse cunho de como eu trato esse paciente, nós fazemos uma comparação no país inteiro. Porque a medicina evolui, a genética evolui e nós sabemos que esses tumores, que muitas vezes são tumores iguais, mas que têm um comportamento diferente, nós não conseguimos progredir dentro desse diagnóstico por falta de insumos. O especialista lembra que apesar de estarmos distantes dos grandes centros da medicina, o tratamento aqui não deixa a desejar. Nós temos tudo de primeira, microscópio de primeira geração, conhecimento de primeira geração, sabemos aplicar, temos a técnica cirúrgica, mas, meu Deus, o tratamento não depende só da técnica cirúrgica, depende de quanto eu vou ressecar daquele tumor, quanto eu posso ressecar daquele tumor, isso nós já conhecemos, mas e depois? Porque nós sabemos que esses tumores têm sobrevida determinadas, são os que crescem mais lento, que vivem de 10 a 15 anos, e tem os que crescem mais rápido, que vivem de 15 meses a 2 anos. Nós vamos mostrar o nosso conhecimento, tem a estatística nossa, nós vamos mostrar cirurgias com técnicas altamente sofisticadas. Os especialistas convidados apresentaram técnicas utilizadas e também casos para exemplificar os tratamentos modernos. Antes isso era tudo muito concentrado nos eixos maiores, rios de São Paulo, mas hoje em dia as capitais, praticamente todas do país, estão com uma infraestrutura muito boa no atendimento oncológico dos pacientes, principalmente da área da neurocirurgia. Neurocirurgia daqui do Nordeste, quer dizer, ela está em um mesmo nível de outros centros maiores do lado Sudeste também. É sempre uma oportunidade da gente ficar discutindo os problemas regionais, as dificuldades para a gente poder evoluir e também trocar experiências. Uma das discussões do simpósio foi sobre o acesso do paciente do SUS aos novos tratamentos. Nós temos uma disparidade regional muito grande. São Paulo é o único estado em que os pacientes conseguem ter acesso, via medicação de alto custo, por exemplo, da quimioterapia padrão para esse tumor, que é a termosolomida. No restante do país, os pacientes não conseguem, no sistema público de saúde, ou vão conseguir com saúde suplementar, ou via ação judicial. Então, acho que o primeiro aspecto é esse, né? Considerando que é uma doença tão grave, com repercussões tão sérias, nós temos que oferecer para a população condições de acesso aos tratamentos de primeira linha e que nos coloquem em igualdade em relação ao cenário mundial. Acho que essa é a primeira tarefa que nós temos que tentar conseguir. Através dos avanços na medicina, cada vez mais pacientes estão tendo chances de sobrevida. Se pegarmos, por exemplo, o tratamento do glioblastoma, que é o automócio cerebral primário mais agressivo, nos anos 90, com a terapia padrão, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, a gente conseguia ter uma sobrevida global média em um ano em torno de 4,7%. Hoje, naqueles pacientes que eu consigo oferecer um agente alquilante oral, eu consigo chegar em dois anos em no mínimo 26%, podendo estender até 47%. Então, esse é um avanço significativo que nós temos que tentar oferecer para a população. E você vai ver no próximo bloco a venda de peças usadas em crescido em Teresina. É daqui a pouco. Somos apaixonados pelo pior. Informamos para engrandecer o nosso estado. Para levar conteúdo relevante para a vida da sua família. Nossa linguagem é a sua. Todos os dias, a programação da TV Assembleia tem informação sobre inúmeros temas e fatos do nosso dia a dia. E tudo feito para você. Aproveite também o conteúdo propositivo da TV Assembleia acessando www.al.pi.leg.br.tv E ainda as nossas redes sociais. Assista, acesse, curta, compartilhe. Uma TV feita para a gente. TV Assembleia é o que liga. Nós já estamos de volta e para falar de esporte. Isso porque a Ejador Caspi Aliense, Gessiara Gomes e Yasmin Carvalho conquistaram o lugar mais alto do pódio do Campeonato Brasileiro na modalidade Sub-13 e Sub-15. Os resultados obtidos são fruto de muita dedicação, foco e disciplina nos treinamentos. O trabalho é intenso no tatame. E tudo com o objetivo de aperfeiçoar as estratégias, melhorar o rendimento e brilhar nas competições. Esta é a rotina diária dos judocas piauienses. No Sub-15, Gessiara Gomes faturou medalha de ouro na categoria Super Ligeiro no Campeonato Brasileiro de Judô, disputado em Curitiba. Foi um sentimento inexplicável. Ainda não caiu a ficha de que eu ganhei ainda essa medalha. Como é a tua preparação? Eu treino todos os dias, eu vou para o CrossFit e treino na academia também. Já no Sub-13, Yasmin Carvalho repetiu o feito, trazendo mais uma medalha de ouro para o Piauí. É uma sensação muito boa, porque eu saí de uma lesão há uns quatro meses atrás, aí agora estou voltando, mas já voltando com ouro. Importante, né? Muito importante. Continuar treinando? É, com certeza. Desistir nunca é uma opção. E o apoio dos professores, como é que é? É muito essencial, porque é o apoio deles que faz a gente crescer ainda mais. Os resultados obtidos pelas piauienses são destacados pelos treinadores. As expectativas eram muito boas. A gente já estava ciente que poderia vir um ouro, né? E foi um trabalho muito duro. A Yasmin veio de uma lesão, que foi muito complicado, tanto fisicamente como a cabecinha dela, para a gente poder conseguir trabalhar e reerguer ela novamente. A Jayceara vinha de um Jebes muito frustrante ano passado, e a gente procurou evoluir. Fizemos uma construção, um trabalho dia a dia, treinando, corrigindo, indo atrás de buscar sempre melhorar, fazendo treinos extras, e conseguimos o êxito. Pegamos lutas muito duras na competição, e conseguimos sair com um resultado brilhante, que foi a medalha de ouro. Há muitos anos que o judô Piauíense vinha carente de grandes resultados, a gente teve esse belíssimo resultado do Stanley, recentemente, no Campeonato Mundial de Veteranos, a medalha de prata. Mas em Campeonatos Nacionais, a gente vinha sempre um ou outro atleta medalhando. Mas, principalmente na base, a gente não vinha tendo bons resultados. Esse ano mesmo, sobre 2021, nós não medalhamos. Mas eu tinha muita convicção, que esses 21 atletas, hoje, com elas duas, se retrataram essa bela participação em Curitiba. Eu posso até falar que elas foram espetaculares, né? Mas tivemos vários outros atletas que fizeram também muito bonito, como José Henrique, Ana Regina, Hortência, Miguel, Osmar, Cauê. Então, nós tivemos uns 10 atletas que venceram muitas lutas, andaram na competição. E esse é o diferencial. São garotos que poderão vir logo, logo, estar com a medalha de campeonato nacional. O ouro, prato ou bronze, depende muito do apetite do dia, né? Tem potencial a nível olímpico? É muito cedo? É muito cedo. Mas vai depender só delas. Talento tem. São meninas que têm um diferencial aqui, muito forte, que eu acho que é onde se faz um grande atleta, né? Com vontade de treinar. Elas não estão aqui treinando porque a família impõe isso. É porque elas amam o que fazem. Espero que elas continuem amando o que fazem. E eu vou estar só aqui, eu, Cátia, e toda a equipe de professores, Stanley, Wendel, para dar todo o suporte e tentar ajudar essas mocinhas a realizar o sonho dela. E mudando de assunto, com preços que cabem em todos os bolsos, a venda de roupas usadas tem crescido em Teresina. E esse tipo de mercado está chegando para ficar. O motivo vai além da crise financeira que atinge o nosso país. Os brechós de hoje também trazem uma consciência ambiental. A Bruna entrou no ramo da venda de roupas de segunda mão, meio que por acaso, lá em 2017, quando precisava de dinheiro e viu nas próprias peças que não usava, uma oportunidade de fazer renda. Eu comecei em 2017, eu ia fazer uma viagem e precisava de dinheiro para essa viagem, enfim, para complementar a renda da viagem. E aí eu tive a ideia, junto com a amiga, de fazer um brechó de desapego. A gente venderia nossas peças que a gente não usava mais. Acabou que eu gostei e continuei com o projeto. Atualmente a lojinha, ela é a minha principal fonte de renda. Desde janeiro desse ano, é a única fonte de renda que eu tenho. E é bem importante, eu consigo me manter, consigo fazer meus próprios horários, eu acho que e consigo conciliar com os meus estudos também. E a venda deu tão certo que se tornou a Lojinha Lixo, uma empresa que funciona online, na venda de peças vintage, e que hoje é a principal fonte de renda da estudante. Esse mercado tem crescido aqui na capital, também devido à consciência ambiental. Roupas que iriam para o lixo, agora ganham um novo destino. Geralmente, quando a gente usa as peças, elas vão para o descarte indevido, né? A gente acaba jogando no lixo, fazendo um descarte inapropriado. E isso faz com que a indústria da moda seja, se eu não me engano, a segunda mais poluente do mundo. Então, o resíduo tétil, ele está presente na poluição direta do meio ambiente. As pesquisas de moda apontam que é um mercado em expansão. A gente está agora com essa preocupação maior com o meio ambiente e a gente consegue perceber a moda de outra forma. E também a questão da própria economia do país. É, os brechós voltaram com tudo, unindo geração de renda com a sustentabilidade. E você vai conhecer agora tudo sobre a produção musical, que é esse processo de desenvolvimento, criação e refinamento da música gravada para a veiculação pública. O nosso repórter Chico Costa foi conhecer de perto o trabalho de um produtor musical que sabe a importância da batida perfeita. Vamos acompanhar. Você sabe o que é produção musical? Como ela acontece? Quais são as etapas de uma produção musical? O que um produtor musical pode fazer além da sua função? O produtor musical, ele engloba até mais do que a produção musical no sentido estrito da palavra, né? Porque a produção musical, na real, o papel do produtor musical é extrair o melhor daquele artista, o melhor daquele arranjo, é conduzir uma boa gravação, criar um ambiente confortável de gravação, entender as minúcias de cada artista, de cada canção, o que vai funcionar para aquela canção, como ele pode extrair o melhor daquela canção. O produtor, ele é um diretor, ele vai conduzir aquilo dali da melhor forma. O produtor musical acaba exercendo diversas funções fora das suas atividades. Às vezes, ele tem que ser músico, às vezes, tem que ser psicólogo, às vezes, tem que ser gerente, às vezes, tem que ser amigo. É o profissional que ajuda o músico em diversas etapas. Tanto por uma questão até orçamentária, que hoje, cada vez mais, os orçamentos para a produção estão mais curtos, né? A gente não tem mais aquelas grandes gravadoras por trás, e isso também é um ponto positivo, que o artista independente consegue mais de longe. Então, a gente acaba fazendo vários outros papéis, né? Que é o de arranjador, a gente ajuda na execução de instrumentos, a gente ajuda na mixagem, na masterização, a gente faz de produção, direção executiva, a gente leva o artista até outros viés que ele precisa, tá? Para poder levar a música mais longe. Aqui e acolá, a gente cuida do marketing digital, dá conselho sobre estratégia, conselho sobre plataforma. É um trabalho, hoje, que ficou muito amplo. Para a música ir mais longe, que é o papel do produtor, ou se preocupar com a abrangência dela, a quem ela vai atingir, acaba que a gente tem que se preocupar com tudo isso, né? A gente acaba escolhendo também os caminhos que ela vai levar. Então, a gente vai desde a concepção do arranjo, o artista chega aqui, voz e violão, a gente faz com ele a estrutura, a gente faz com ele a velocidade que aquela música vai ter, a afinação, né? O tom da música. Escolhe os músicos apropriados para aquilo dali, escolhe os instrumentos, né? Tem música que vai ficar muito bem com bateria, outras com percussão, música que fica melhor um piano, outras um jogo com naipe de cordas, metais. Então, a gente vai tentar sentir aquilo com o artista, porque é melhor para a canção. E para onde essa master vai ser encaminhada, depois a estratégia de divulgação dessa música, como ela vai ser apresentada nas redes sociais, como ela vai ser filmada e transmitida através de videoclipe. É toda uma estratégia dentro da canção. A gente tem que ter muito carinho, porque a música é meio que um filho daquele artista, e o produtor, às vezes, é aquele padrinho chato que fala que tem que escovar os dentes, cortar a unha, cabelo grande. A gente vai dar um pitaco no trabalho alheio, né? Então tem que ser com muita delicadeza. E a gente segue falando dessa emoção que só a música pode proporcionar. O Dua Luz se apresentou na noite de ontem, no Teatro 4 de Setembro, com o espetáculo Pra Lá de Especial, que trouxe uma releitura da obra do cantor Chico Buarque. Luz e som minuciosamente testados. Marcação perfeita para que, além da releitura de canções do Chico Buarque, o público experimente sensações. Nesse projeto, Chico Buarque, Um Outro Olhar, a gente está rodando o Brasil. E está sendo um prazer enorme trazer aqui para Teresina pela primeira vez. Como vocês viram, a gente está fazendo com muito carinho e cuidando dos mínimos detalhes para que seja um espetáculo bonito para o público. Das 24, canções interpretadas pelo duo Max Silva e Marce Porena levam ao palco obras imortais, tão difíceis de mexer, justamente pela qualidade do trabalho original do Chico, sem imperfeições. É o Chico Buarque, né? O Chico é uma sumidade, é um presente, é uma delicadeza que você tem que ter cuidado de cuidar também muito da obra dele. Ele é o maior desafio, né? Até mesmo ele, né? Ele tem essa preocupação, ele é um artista muito cuidadoso, né? Que está em turnê e se preocupa em decorar todas as letras, não quer ter telepronta. Então, acho que esse cuidado com a obra é o mais difícil, né? E, na verdade, o resultado final é que a gente consiga tocar o coração das pessoas. É tudo isso para tocar o coração. E ponto. Para as pessoas irem para casa melhores, né? Do que chegaram aqui. O show começou com a canção cotidiana, uma das mais cultuadas pelo público. E o público, certamente, aprovou. Sim, eu sou apaixonada pelo Chico, como pessoa, como escritor, como compositor, como ser humano. Ele é uma pessoa extremamente atuante no movimento político, cultural, social do país. E não tem como a gente ser apaixonada. Então, esses momentos de releitura são muito importantes. Porque as pessoas, elas passam pela vida. E outras pessoas ficam na vida. Chico Buarque faz parte da minha adolescência, da minha madurez, do meu envelhecimento. Ele faz parte de várias fases de minha vida. Amo com paixão. Amo com paixão Grande Chico, né? Chega a arrepiar. Agora é a vez dele, Moisés Mello, trazendo as últimas notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você confere. Aprovado o Marco Legal para Indústrias de Jogos Eletrônicos. Sedentarismo pode adoecer 500 milhões de pessoas até 2030. Anatel reforça punições contra chamadas automáticas abusivas. Tratamento. Veja como identificar e prevenir o colesterol alto. Dormir pouco aumenta risco para doenças crônicas na velhice. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram TV Assembleia Pi, a fanpage TV Alep Ponto Oficial, o YouTube TV Alep Piauí e Legislativo Pi. Até mais! Obrigado, Moisés, e obrigado você pela audiência. O Alep TV 2ª edição fica por aqui. Uma ótima noite a você e um excelente fim de semana. Sexto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.